Sabe o suco que eu só peço ele agora? Abacaxi com hortelã. Maracujá com hortelã. Meu suco preferido é maracujá, eu amo maracujá. Aí eu coloco hortelã pra dar uma quebrada, entendeu? Eu gosto de maracujá com leite. Aí é creme. Aí é creme. Não, a polpa. Agora é com leite. Lá no Goiás fala que é isso. Não, é só bater com a polpa bem gelada e meter muito gelo e virar creme lá em Goiás. Não, não, não. Ela chupa tão bonitinho. Ela chupa, chupa aí a pretilha. Chupa de novo. Eu chupo todos os paralagros. Eu também. Entra me chupando isso. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Dá pra ver. Eu fico sem graça e não percorrei se eu escovar os dentes. É, você tem duas regras. É que incomoda a carne com isso que eu quero correr. O meu dente não entra, carne. Então eu tenho aqui. Hum, tá aí. O que que eu já tenho aqui? Vou usar o aparelho, aí não entra. É muito difícil ficar. Entra coisa fininha, carne não entra. O meu jeito que entra, que a escova sai. Olha, minha amiga. Vai fazer esclareamento, fala a verdade. Você teve que tirar? Pô, sabe uma coisa que eu amarro a mulher? Pé. Pé? Pé é o... Sou meio... Não pedófilo, né? Mas... É um pedófilo? Eu acho que quando vem gente aqui, é pra nem botar a gente, ah, pra dar um gasto pra isso e tudo mais. Eu acho que tem que vir... O Rapa. O Rapa, é legal o show do Rapa, é muito legal. Tá, mas tu acha mesmo que os caras vão vir aqui? Nossa, é muito caro. Mas o show deles, assim ó, eu vou ser sincera, eu conheci uma música. Duas, na verdade, duas. Só vim no show deles, eu vi que eu conheci muito mais, assim. Eu conheço. E o show deles, tipo, o cara, o cara põe muita mensagem, assim, no show. É legal. E eu fiquei o show inteiro, não sabia que eu ia entrar, assim. Jorge bem. Aí jogava pra cima. Eu não sei, né? Na minha cabeça vai ter uma festa, a festa vai ser infantil, no quarta-feira. De repente não vai ter nem alguém, vai ter tipo um som eletrônico. Tudo a ver. Festa infantil com show, com música eletrônica. Lá no sul, o que mais tem? Sabe como é que se chama a menina dessa festa? Playground. É uma festa que é num parque de diversões, com um monte de brinquedo assim, e é rave. Tá, não, pera. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se botar uma festa infantil aqui vai dar fantasia pra gente, ridícula, de criança, com música eletrônica e docinho. Uma coisa é você tá em São Paulo também, rola num parque aquático. Não, mas olha só, olha o que eu pensei. Então tu foi transmitir meu pensamento de novo. Um monte de brinquedo, um monte de doce, muita bebida, bebidas coloridas e tal, com álcool. Só tipo assim, vim roupas tipo coloridas e tal, não de criança de repente, mas um pouco coloridona assim. Já teve lá no outro também. E música eletrônica. Com pirulitinho, as meninas de Maria Chiquinha, vestidinho rodadinho assim. Pode ser. E os caras de bermuda com suspensor. Música eletrônica. Ai, tudo a ver. Toca balão mágico então. É não, mas aí começou tocando essas coisas, balão mágico. Poxa, pxuxa, pxuxa. É. Aí começou tocando suas músicas. Viver Colosso. Ah, mas de conselhia tri. Tri legal. Eu ia gostar. Ei, o meu cachorro, pra ser um campeão, pra minha exposição. Tá bom, tô no meu filho, né? Fazer. Acho que todo mundo vai se divertir. Todo mundo vai se divertir em qualquer festa. De qualquer coisa. Ah, mas... Todas tem docinho. Todas festas tem docinho. Não, mas é que eu não tô falando doce. Tudo colorido, sabe? Sabe, tá na vibe, assim... Sei lá, tudo colorido, música alta, tudo louco, assim. Vou trazer uma pastilha pra cada um aí. Sabe de colorido, porque tu sabe que as cores... Não, eu não quero essa festa. Mas sabe que as cores... Eu não quero um monte de pastilha aí. Vai, abre a boca todo mundo. Eu não quero essa festa. Não, eu cago essa festa. As cores e essas pessoas agitadas, né? Ótimo. Tipo, hoje todo mundo meio zen. O que é que tem essa bolinha aqui na minha cabeça? Ah, eu vou passar piolho, vem cá. Eu tive uma espinha na cabeça. É um parafuso mesmo. Nossa, será? Acho que o parafuso tá saindo. Por aqui, ó. Deixa eu ver. E se for o parafuso, o que eu faço? Aí você enfia pra dentro. É, a tarraxa de novo. Calma aí. Não, tem que ver. Abre. Vou dar. Mas aqui é o que eu tava te falando da carta amante. Tipo, como? Foi sério mesmo. Tá carta amante? Ah, mas a minha não foi tão real quanto vocês. Nossa, a minha acertou muito. Eu fui em uma muito tempo atrás. Ah, isso mesmo. Que acertou umas paradas assim, muito sinistras, cara. Eu já pego ela direto. Não, eu fui na parte da carta amante que eu tô contando pra vocês agora. Mas, tipo, ela jogou umas coisas muito abstratas. Tipo, tu vai casar. Você foi meio abstrato, né? Eu fui numa igreja evangélica. Sabe o que a minha falou? E que esse ano eu ia... Todo mundo ia conhecer meu nome numa igreja evangélica. Eu nunca tinha ido lá, né? Daí o pastor pegou e me parou no meio do culto. Aliás, todo mundo tem. A Gi Rafi que vai lá. Eu fui com ela. A gente falou dessa igreja? Eu fui com a Gi e com a Tati. Elas me chamaram pra ir na igreja. Daí eu fui. Daí a hora que eu entrei na igreja, o pastor começou a olhar pra mim e falou assim. Você, esse ano vai acontecer uma coisa muito boa na sua vida. Você vai ser conhecida. Todo mundo vai ouvir falar do seu nome. Você vai ser muito rica. Vai se dar muito bem na vida. Ele falou isso pra mim. Aí a Gi e a Tati me olhou assim. Eu falei, meu Deus. Sabe que, tipo, foi no começo do ano. Um pouco, quase... Assim, do começo pro meio do ano. Falei, gente, imagina qual a chance disso acontecer. Deve ser aqui, né? Porque já tá acabando o ano. Ah, com certeza. Não pode ser outra coisa. A minha cartomante foi muitos anos atrás. Assim, eu tinha uns 15, 16 anos. E ela acertou umas paradas muito surreal. Assim, a cor do olho do meu pai. Meu pai tem o olho azul claro. Saca? Não tem como eu olhar no meu olho assim e saber... É... Falou que meu espírito era um espírito muito antigo. Porque eu sou descendente de árabe, judeu e tal. São os povos mais antigos e tal. É... Acertou que eu ia morar fora. Acertou umas paradas assim. Quantos irmãos eu tinha e tal. E a mulher começou a falar umas paradas meio sinistras, assim. Falou, cara... E você não pensa que a sua alma passou só por humano e tal. Você já foi um cachorro que lutou numa guerra e tal. Nossa, sério? Eu olhei pra cara dela, assim, né? Com uma cara... Sério? Nada a ver, né? Aí a mulher falou assim, você não tá acreditando, né? Falei, ah, desculpa, não tô. Ela falou, então... Nem você sabe, mas você tem uma cicatriz atrás da orelha. Que faz parte dessa tua vida. Nossa! Cara, eu meti a mão... Ó, pega aqui. Eu meti a mão... Caiu na penhadinha do uau, uau. Uau, uau, uau. Que susto! Tá bom, uau, tá feliz? Uau, 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 uau. Todo mundo já tinha caído, só faltava um vídeo. Mas qual que foi pior ainda? Que susto! A pior foi da Karine. A pior foi da Karine. Mas o dela tá disputando. O dela foi bom. Mas o da Karine foi melhor ainda. Eu tava toda entrada. A da Manu foi a melhor também. Manu deu um grito na cozinha, assim. Não, eu vi que você não foi. Então é lobisomem, é o meu cachorro. É, só que pra elas eu contei que era lobisomem. Você viu que alguém falou do lobisomem ali na mesa? Que você perguntou o quê? Aí ele trocou, era lobisomem. Ele trocou lobisomem. Eu falei, ah, não posso falar do lobisomem, senão ela não vai acreditar em lobisomem. Mas é mentira a história. Lógico. Ah, é verdade. Ele baixou o cachorro, eu queria. Baixou o cachorro. Não, pode, lógico, pode. Ah, olha a cara... O Dan tem um cara de cachorro, mas ele não é... De cara de lobisomem. Por causa do cabelo. É. Não, e... Isso é alto. A primeira vez o Rodrigo tava contando a história da cartomante dele, que foi toda real e tal. Eu esperei ele contar tudo. Aí peguei e emendei essa. Aí só que eu falei, pô, ela falou que eu era um lobisomem e tal. Aí ele do lado da Flá, né, os dois sentados assim. Eu falei, sério, cara, aqui atrás da minha orelha. Cara, ele veio assim, eu fiz... Caramba, pulou ele e pulou ela. Nossa, não é, Jota. Muito boa. Na sequência, eu quero fazer essa. Na sequência, foi... Ele gritou que foi macho ou foi de suspeito? Não sei. Ficou a mãozinha pra trás, assim. Aí chegou a ficar vermelha inteira. Aham. Que nervosa, né? Gente, nervosa do quê? Essa é boa. Lobisomem? Muito boa. Que su... Pode, você pode fazer das duas formas. Ou dar susto mesmo com as mãos, ou pedir pra a pessoa colocar e morder a mão. É, eu cair nessa da mão. Ah, Jesus. Vai querer fazer isso, Flávio? Lógico, você que todo mundo... Não passa. Mas, tipo, você podia falar que não sei o que era, se você era uma galinha. Esse é mais real. Tô brincando. Não, não, não. Eu ainda não gostei muito. Ah, não. Você ficou revoltada, queria me bater em tudo. Eu também. Eu também. Todo mundo, todo mundo que ele fez a susto. Todo mundo? Todo mundo. Eu ia dizer muito bom. Não, aí vai, ele vai a comitiva atrás, né? Pra começar a história da Carta-Mã. Não, eu tava assim, gente, será que ele acredita que ele foi um cachorro? Ah, essa da cicatriz, assim, é muito boa. Cara, isso é muito velho. Não, me dá mais que eu já tô assustada. Eu já tô assustada, né? Tipo assim, eu tô... Tipo assim... Acaba, deu um grito alto. Isis, você não vai conseguir me assustar, eu não acredito em você. Meu Nini, quem é aquele velhinho ali? Para, Isis. É sério, Isis. Tenho medo, tô falando sério. Tô brincando, já saiu. Depois eu aparecer pra você e você vai ficar com medo, você vai ver. Ele já saiu. Você duvida, né? Você duvida? Ele entrou lá atrás do espelho. Você duvida? Você duvida? Duvido. Nossa, eu não falaria isso se fosse você. Eu vi. Eu não duvido, não. Meu filho, espírito tá em todo lugar, viu? Aqui tem um monte. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. Isso aqui é a gente, não é espírito. Não, somos espíritos. O que sustenta isso? Todo mundo tem um espírito. Claro. Mas tem espírito morto aqui, a gente é vivo, né? Não, sim, mas deve ter mesmo, porque tem coisa que a gente não vê. Se goza, é seu. É. Eu não gosto de brigar com a gente morreu. Apareceu aqui na cama. Tadinha, tá cansada hoje. Ela tá cansada hoje, é. É, a vida de cozinheira não é mole, não, hein, mulher. Eu tô com saudade do docinho do dano. Nossa. Eu também. Eu tava sonhando com aquele coco. Você vai tomar gás e sair amanhã dá pra gente fazer. Eu acho que o Thiago ia fazer hoje, não? Eu vou fazer mousse. Ah, pra comer amanhã. Amanhã a gente faz o doce. É, o doce. Acho legal fazer o doce. Muita vontade daqui a pouco. Também, muita vontade. Podia fazer dez latas de mousse. Pensa você, todas as latas que você vai comer, mas eu não tô com vontade de comer. Isso. Tanto que quiser, entendeu? Tanto assim, não tem que pensar no outro. Desde quarta-feira vai ter uma festa infantil, vai ter um monte de docinho. Ai, podia ser festa infantil. Ai, podia ser mesmo uma festa infantil. Podia ser muito. Que bonitinho. O Dan tá adorando a ideia de ser quem? De ter mudido, suspensório. Não. Que bonitinho, de verdade. Bonitinho, virado. E assim, não, pode ser uma festa infantil, ai com música eletrônica e docinho. Eu falei, caramba. O máximo. Eletrônica com docinho? Legal, né? Ele tem um condomzinho, roupa de condomzinho. É interessante. Aí conversa com a moça que é infantil. Tudo, é tudo melhor. Hilaria, hilaria. Ah, gostou. Ah, conversa. Começa. Começa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É meio músico delástico e tal, mas é. É, só assim. É, tudo decorado de suspensório e tudo mais e rola um eletrônico. Tudo a ver. Ah, é legal. Vai ser muito legal. É legal, tipo rave. Tipo rave, tipo rave, tipo rave, tipo rave, você vai fantasiado de criança e de docinho. É, realmente tem docinho. Imagina ver os meninos de criança, cara. Imagina ver os meninos de criança. A gente com as marias chiquinhas, assim. Esse aí podia trazer. Imagina, imagina o Dud de suspensório e o bonézinho virado. Olha, me dá um doce. Aí tá tudo em casa. Dê, você quer outro pirulito? Inteiro, é goloso. Ele quer o doce inteiro pra ele. Com tênis comer aqui, assim, né? O Lorida. Tira o chave, o Lorida. Não, você quer outro pirulito? Isis, você quer um pirulito? Não, eu não quero. Super fantástica, amiga. Não, pensa em outra coisa. Ah, eu gosto. Ah, não, tava muito legal essa festa. O que será que eles vão fazer? E até o show do Rafa, né? Gente, como é que esse cara vai vir aí, né? Muito caro, amiga. Acho que o show do Rafa é meio milhão, né? Não tenho, né? Acho que o show do Rafa... Nossa, eu pensei que é isso. Carteirinha de estudante. Coitado aqui. É, mas ele precisa dar uma parecida. Seria bom pra ele. Ele nunca foi em televisão? Mas tem artista que não gosta. Mas o público dele é um público diferenciado. É verdade. É um público, né? Não tinha nada a ver com isso aqui. Quer ver, ó? Pro latino foi mega master power aparecer aqui. O latino sempre vai. Ele, com certeza, nem cobrou. Ele nem cobrou. Ele veio de graça. Ele sempre vai. O latino sempre vai ainda concorrendo. Pro latino é bom. Ele sai daqui e já surge um monte de coisa pra ele. Aposto. Ele, com certeza, não pagaram nada pra ele. Deixa eu guardar isso aqui. Agora, pegar um dia, podia pegar um dia que a Ivete ia vir gravar um programa. Nossa, agora lá no outro já foi Mery Furtado. É verdade. Nossa, é Mery Furtado. Eu me lembro da Mery Furtado. Oi, aquele negão que canta. Como é que chama? Ai, perdi. O Brian Adams? I'm like a bird. I only play out of the way. Hello, it'll be in the day. Acon, Acon também. É, Acon. Eu não sei inglês, não. I'm like a bird. Eu sou como um pássaro. Eu sou como um pássaro, não. Ah, I like a bird. Eu sou o pai o way. Nossa, cara. Imagina. Imagina se chegasse a Madonna aqui em janeiro. Ai, não. A Madonna, desculpa te falar. A Madonna de 5. Foi a fat boys linda. Ai, é a fat boys linda. É verdade. Nossa, olha os internados. Aqui é primo pobre. Aqui, não ganhou. Não, gente. Aqui, de dinheiro é maior. De coisa assim Eu acho que tem mais dinheiro Porém não é a mais assistida Mas eu acho que de dinheiro é o que tem lá Foi Simple Plan Ah, Simple Plan Foi lá Ah, Universal pediu alguma coisa pra gente, né? Vai, eu tenho um pastor aqui